Olha só pessoal, o jogador ganhou uma bola nova, como ele está desesperado, está emocionado, é um grande jogador. Vamos lá? Vamos estrear a bolinha nova dele? Olha só, esse é o jogador, é o jogador pessoal, ele ama jogar bola. É fissurado por bola, ó, 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 pra vocês verem quando eu falo que é jogador, ó, olha só. Essa é a mais nova bolinha dele, ó a felicidade. É o Marshall, jogador, o Marshall que bomba na web, jogador de bola. Vamos lá, Marshall. Esse é apaixonado por bola. É o vents, ó. Obrigado. 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 Obrigado.